Pessoal, esse vídeo aqui é extremamente importante. Eles estão tentando hoje ou amanhã enfiar a goela abaixo, mais uma vez, o PL das fake news. Mas agora com uma nova cara, uma nova maquiagem. No meio da tragédia que está acontecendo em Rio Grande do Sul, esse governo vendo a sua aprovação despencando porque a população está de forma orgânica e natural divulgando o descaso desse governo, eles estão vindo para cima com todas as forças agora para empurrar a goela abaixo, a censura e a regulamentação das redes sociais. Na verdade, pior que isso, de todo o conteúdo audiovisual produzido no Brasil. Querem colocar basicamente tudo o que a gente produz nas redes sociais debaixo da ANSINE, uma agência nacional completamente esquerdista. Eles estão querendo enfiar agora o PL 889 de 2017, que coloca cotas da produção de conteúdo para minorias, racismo, gênero. É um absurdo. Além de taxar a Netflix, a Prime, todas essas plataformas de streaming, deixando a assinatura mais cara. É o pessoal que já percebeu que ninguém assiste TV aberta mais, está todo mundo migrando para conteúdo sob demanda, e agora eles querem taxar mais. Porque esse governo está quebrando o Brasil e está buscando todas as formas de colocar mais dinheiro dentro do cofre para eles poderem roubar à vontade. É um absurdo a forma que eles estão tentando enfiar esse PL. É uma aberração completa. Basicamente, vão excluir a Globo de pagar essas taxas. Olha que absurdo. Querem que todos paguem, menos a Globo. A Globo não vai precisar pagar. Para você ver como é uma coisa que está sendo elaborada junto com o pessoal da Globo. Segundo, toda produção de conteúdo, de vídeo, que a gente faz no TikTok, Instagram, YouTube, em qualquer lugar, vai ficar debaixo de uma agência reguladora que é a ANSINE. E a ANSINE vai poder dizer o que pode, o que não pode ser dito, o que pode ser falado. Eles estão criando uma nova forma, muito sorrateira, de censurar a população brasileira. É um PL da censura. Com, ainda colocando dinheiro no bolso desse governo que está quebrando o nosso Brasil, deixando as assinaturas mais caras. Vai taxar todo mundo, querem taxar as redes sociais, gente. E estão querendo enfiar isso daqui hoje ou amanhã. PL 889. É uma aberração indescritível. E eles vão tentar sempre fazer isso na calada da noite. Mas a gente vai divulgar. Então, assim como a gente conseguiu impedir, lá no ano passado, que eles aprovassem o PL da censura, o PL 2380, 2360, a gente tem que mobilizar agora. Fale com seus deputados para votar contra isso tudo aqui. Nós vamos dar um superpoder a uma agência que nem devia existir mais, porque ninguém assiste cinema brasileiro, porque é de péssima qualidade, de qualquer forma. Querem controlar qual conteúdo vai ter nas suas redes sociais e nas suas plataformas. Só para você ter uma ideia, quando você abrir a sua plataforma, o conteúdo que deve estar diretamente direcionado para você logo de cara é conteúdo de minorias, racial, de gênero. Cara, é uma intervenção estatal de uma forma tão grotesca que parece que a gente está retrocedendo no tempo em vez de evoluir. E além disso tudo, colocar tudo debaixo da Ancine. Ancine manda agora, Ancine, o governo, uma organização estatal, esquerdista ao extremo, vai mandar no que pode ser produzido no Brasil, no que pode e o que não pode, no conteúdo audiovisual. E não só os streamings, tá? Eles falam que é o PL da Netflix, mas não é. O YouTube está nela também, o TikTok está nela. O que mais? O YouTube, o TikTok, o Instagram, o Facebook, o Kawaii, todos vão estar debaixo dessa daí. E todos serão taxados. É impossível que uma coisa dessa seja aprovada. Sinceramente é impossível. Então divulga ao máximo, fale com todo mundo que você pode, todos os deputados aí do seu estado, vão nas redes sociais e peça para que o PL889 não seja aprovado. Eles querem enfiar mais uma vez a censura, e dessa vez é pior, é censura ainda roubando dinheiro para a facção criminosa que está no governo. Não podemos deixar que isso aconteça. Hora de mobilizar, divulgue e compartilhe esse vídeo. Um abraço. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui o deputado federal Jair Medeiros. Urgente, nós precisamos da sua ajuda. Nós chegamos aqui agora, nos deparamos com um projeto que é o mesmo efeito do PL das fake news. Eles querem controlar as redes e ganhar com isso. É o PL da Globo. Projeto que beneficia a Rede Globo. E mais, aumenta impostos e controla o conteúdo que a gente vai ter acesso. Porque a Ancine, a Condecine, se mete pelo MEI e, além disso, beneficia projetos culturais do PT, o projeto geral do PT, com pautas identitárias, financiamento de diversidade e essas pautas que eles sempre colocam aqui. Agora, o difícil é que, em meio à tragédia do Rio Grande do Sul, o governo está preocupado em cercear as redes, em controlar conteúdo, ou seja, e cobrar mais impostos. Já é o segundo imposto que o governo está criando em meio à tragédia do Rio Grande do Sul. Nós precisamos muito da sua ajuda e que possa haver uma mobilização contra esse projeto da Globo. Contra esse projeto da Globo, contra esse projeto que é uma cópia do projeto da fake news. Pessoal, é inacreditável. Eu estou aqui na Câmara dos Entados, no plenário, vou usar a tribuna daqui a pouco, na sessão de debates, para falar sobre esse absurdo que querem votar logo mais, que é um projeto de lei da TV Globo para taxar quem usa a rede social. É inacreditável, enquanto nós estamos com a situação dramática no Rio Grande do Sul, com pessoas sem conseguir acessar a internet. Vocês viram a luta para trazer, por exemplo, as antenas Starlink e tantas outras formas que a gente está buscando para recuperar a coletividade das pessoas. Nós temos aqui um projeto que o governo Lula quer aprovar aqui, com o relator André Figueiredo, da base do governo, estabelecendo imposto para quem usa o Instagram, para quem usa o Face, o X, o YouTube, e dinheiro desse imposto vai para financiar ainda pautas da esquerda, do PT, na área da cultura. Querem quebrar as redes sociais, querem perseguir quem utiliza as redes sociais e ainda por cima vão prejudicar, e muito, se não quebrar também, as empresas de streaming no Brasil, que também, se prevê nesse projeto, pagarão imposto. Convenientemente, a Globo foi retirada do projeto porque ele foi feito sob medida para que a TV Globo não pagasse esse imposto que querem criar aqui na Câmara hoje. Então é muito importante, é o PL 8889 de 2017, é muito importante que você se mobilize e, nesse momento, peça para todos os deputados que você conhece, seja quem você votou ou quem não votou, peça para não votar a favor desse novo projeto de censura, novo projeto de fake news que agora tiraram da cardola para colocar na pauta da Câmara dos Deputados no dia de hoje. Tem vários líderes que já tinham dado acordo, espero que voltem atrás para que não seja apontado isso hoje. De novo, um tema que é absolutamente sensível hoje no Rio Grande do Sul, que é a conectividade, a falta de conexão na internet, um outro tema super sensível que é a utilização das redes sociais para o povo que está salvando o povo, poder se comunicar, poder falar um com o outro, para poder, inclusive, salvar, as redes sociais foram importantíssimas para salvar a gente e o telhado, foram importantíssimas para que a gente pudesse, por meio delas, e continuar podendo distribuir donativos, achar, a gente nunca vi tanta solidariedade no Brasil como a gente está vendo hoje, no Rio Grande do Sul, e é graças às redes sociais. E, nesse momento, a TV Globo patrocina um projeto, ela e outras redes, mas principalmente a TV Globo, patrocina um projeto para quebrar as redes sociais, quebrar o streaming e botar um imposto na sua conta. Você que usa a rede social. Então, vamos nos mobilizar contra esse projeto, PL 8889 barra 2017. Censura não, chega desse papo furado, e parem de tentar impedir as pessoas de utilizar as redes sociais. Como não estão conseguindo nos calar, agora querem nos taxar, mais uma ideia do governo Lula, do PT, junto com a TV Globo. Mobilize-se, não deixe essa vergonha passar. Eu conto muito com você. Compartilhe esse vídeo, mande por WhatsApp, mande para os seus amigos, mande para todo mundo, dizendo não permita que os deputados aprovem o PL 8889 barra 2017, o PL da TV Globo, para perseguir quem usa a rede social, e taxar ainda mais o cidadão brasileiro. Muito obrigado, pessoal. Mexam-se. Mobilize-se. Esse é o pedido que eu faço para cada um.